Bom dia, bom dia, bom dia na graça e na paz do Senhor Jesus Espírito Santo de Deus, aonde minha voz chegar nesta manhã Que o Senhor também se achegue a esta pessoa, Pai, eu que eu peço a Ti, Deus Escute só, escute Eu te agradeço, pois me resgatou A minha vida inteira transformou Ó meu Senhor, vim reconhecer Sem o Teu amor eu já não sei viver Senhor, eu só quero Te agradecer Por tudo o que fez em meu viver Ao olhar atrás, chego a estremecer Lembrando de quem eu era sem Te conhecer Eu ainda tenho muitas mãos Estou longe da minha visão Mas sei que só estou de pé Por Tua graça, misericórdia, amor e perdão Senhor, eu tenho muito a Te pedir Mas hoje eu só quero Te sentir Vou me esvaziar Vou lua-te Buscar a Tua presença Te sentir aqui Senhor, eu tenho muito a Te pedir Mas hoje eu só quero Te sentir Vou me esvaziar Vou lua-te Buscar a Tua presença Buscar a Tua presença Pai, como eu tenho a Te agradecer Senhor, como eu tenho tantas coisas para Te agradecer Senhor, aleluia A Tua presença é a melhor coisa que há Senhor, a Tua graça me basta A Tua graça me basta Glória Vamos lá Salmo 116 do dia de hoje E o Salmo 116 do título diz assim Ação de graças por uma libertação Aleluia Ação de graças por uma libertação Pai, eu Te agradeço Eu Te agradeço, Senhor Glória a Teu nome E o Salmo 116 se inicia assim Amo ao Senhor Porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica Porque inclinou para mim os Seus ouvidos Portanto o invocarei enquanto viver Os cordéis da morte me cercaram E angústias do inferno se apoderaram de mim Encumpri angústia e tristeza Então invoquei o nome do Senhor Dizendo, ó Senhor, livra a minha alma Piedoso é o Senhor, justo O nosso Deus tem misericórdia O Senhor guarda o simples Fui abatido Mas Ele me livrou Aleluia Alma minha, volta para o Teu repouso Pois o Senhor te fez bem Porque Tu, Senhor, livraste a minha alma da morte Os meus olhos das lágrimas E os meus pés da queda Andarei perante a face do Senhor Na terra dos viventes Cri, por isso falei Estive muito aflito Dizia na minha pressa Preciosa é a vista do Senhor A morte dos Seus santos Ó Senhor, deveras sou Teu servo Sou Teu servo Filho da Tua serva Soltastes as minhas ataduras Aleluia Oferecer-te-ei Sacrifícios de louvor E invocarei o Teu nome, Senhor Pagarei os meus votos ao Senhor agora Na presença de todo o Seu povo Nos atos da casa do Senhor No meio de Ti Ó Jerusalém Louvai ao Senhor Louvai ao Senhor Glória ao Teu nome, Jesus Pai, eu sei de onde o Senhor me tirou Sei que eu tenho muitas falhas, Pai querido Ainda para consertar Mas eu Te agradeço pela grande obra Que o Senhor fez na minha vida, Senhor Te agradeço, Pai Te agradeço Quando eu olho para trás, Senhor Eu vejo o amassal que eu estava, Senhor E vejo a Tua mão poderosa Que me arrancou do amassal do pecado, Senhor Obrigada pelos Teus grandes feitos Pelas Tuas grandes obras, Pai Aleluia Eu Te amo, Senhor Do fundo da minha alma Minha alma Te engrandece A minha alma Te louva, Senhor Em todo o tempo Porque o Senhor é digno, Senhor De toda honra, valor e graça e adoração Aleluia Oh, glória Aleluia Tua graça me basta Tua graça me basta Tua graça me basta, Senhor Aleluia Oh, glória Como eu Te amo, meu Pai Eu ainda tenho muitas falhas Estou longe da perfeição Mas sei que só estou de pé Por Tua graça me basta, Senhor De amor e perdão Senhor, eu tenho muito a Te pedir Mas hoje eu só quero Te sentir Vou me esvaziar, vou lua a Ti Buscar Tua presença, te sentir aqui 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 Buscar Tua presença, tudo o que eu preciso, Senhor Tudo o que eu preciso muitas vezes é só parar Buscar Tua presença, para sentir a Tua presença Quantas e quantas vezes nós achamos que estamos sozinhos Quantas e quantas vezes nós achamos que não vamos conseguir Se você parar um pouquinho Para adorar ao Senhor Você vai sentir a presença dEle E você vai ter a certeza que você não está só Que Ele está contigo, que Ele te ajuda Que Ele te sustenta, que Ele te ampara Ele te coloca de pé quando você está caído É Ele que te levanta do ponturo É Ele que faz Ele que pega o necessitado, sabe? E coloca para se assentar entre príncipes Pega ali do ponturo, do lixo Pegue e coloca para se assentar entre príncipes Só eu sei o que Deus fez na minha vida Só eu sei o que outra hora vivia lá atrás E o que eu vivo hoje Senhor, eu tenho tanto, Senhor, a Te pedir, Pai Mas se eu parar para Te agradecer, Senhor Vai ser infinito, Senhor, os agradecimentos que eu tenho para fazer a Ti E eu tenho certeza que você também Se você parar para agradecer ao Senhor Você vai ver que você tem muito mais para agradecer E as suas petições são insignificantes Perto de tudo que você tem a agradecer a este Deus tão grandioso Amém? Oh, Glória Um beijo da minha alma Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Olha só, você tem um encontro marcado comigo Amanhã para Salmo 117 Eu te espero aqui amanhã Eu conto com a Tua presença, amém? Um beijo E aí